Olá, fãs de tubo sábio. Gente, esse aqui é o vídeo tão esperado do bolo de machincenta e piramedia. Vamos pro bolo! Kira Kira vai brilhar dentro de mim Como uma estrela que nos alcançou, posso voar Estou aqui pra te proteger Majin, senta e Kira beija Cada página que você fez um rabisco Poderá um era trazer É o que mais quero Ver o meu sonho chegar Você pode ver no coração um motor que Impulsiona com calor E assim você vai Caminhar sem nunca parar Ninguém vai te censurar Nessa vida você tem que prosseguir Vamos gritar, quem vai? Vamos correr, quem vai? Vou a luta enfrentar Kira vai brilhar Viva o futuro que já começou Buscar nosso sonho bom Sem cair Kira vem, caro Seguindo com o amor Sem nunca pensar em parar Kira Kira vai brilhar dentro de mim Como uma estrela que nos alcançou Nós vamos voar Estou aqui pra te proteger Majin, senta e Kira beija Se o azul do céu se transformar em outra cor Se o sol não se levantar A dor vai chegar Mas você não pode entender Vou chegar Te animar Te levar pra onde é segurança Cada um dos cristais tem o poder maior Sou aquele que vai ser Seu salvador Viva o seu sonho e faça evoluir Tudo que você fez só Vai fluir Kira mental Nada pode parar Aquele que vem lutar Kira Kira nós iremos pra seguir Procurar aquele que tiver coragem Pra encarar Com tudo que sou Prometo lutar Majin, senta e Kira beija Vou seguir Longe vou Confiando no poder Que é luz cristal Vamos gritar Quem vai? Vamos correr Quem vai? Vou A luta enfrentar Kira beija Viva o futuro que já começou Buscar nosso sonho bom Sem cair E Kira mental Seguindo com o amor Sem nunca pensar em parar Kira Kira vai brilhar dentro de mim Como uma estrela que nos alcançou Nós vamos voar Estou aqui Pra te proteger Majin, senta e Kira beija A luta enfrentar 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 Obrigado.